Os 6h55, a gente muda de assunto agora para falar sobre os trabalhos do Legislativo, né? Porque a Câmara de Três Lagoas, ela retomou ontem os trabalhos após o recesso legislativo. Na primeira sessão do segundo semestre deste ano, os vereadores aprovaram um projeto de lei, mas os vereadores apresentaram aí várias indicações. Acompanhe a reportagem. Na manhã desta terça-feira, retomando as atividades após o recesso legislativo do meio do ano, os vereadores de Três Lagoas se reuniram para realizar a 24ª sessão ordinária do ano. Na pauta do dia, analisaram uma matéria, o projeto de decreto legislativo de agosto de 2024. O decreto dispõe sobre o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul relativo ao exercício financeiro de 2019 da Prefeitura de Três Lagoas, Estado de Mato Grosso do Sul e de outras providências. Após votação, o projeto de decreto foi aprovado, ou seja, os parlamentares aprovaram o parecer do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul, o qual aprovou as contas do Poder Executivo de 2019. Ainda durante a sessão, vereadores falaram sobre o agosto lilás, mês de conscientização e combate à violência doméstica. Na oportunidade, os vereadores destacaram a importância de medidas que visam combater esse tipo de crime em Três Lagoas e que registra índices alarmantes. Ainda durante a sessão desta terça-feira, foi cobrada também a instalação de uma passarela sobre a BR-158 na rotatória que cruza as avenidas Filinto Miller e a Jamil Jorge Salomão, via de acesso ao Balneário Municipal, bem aqui nas proximidades do Shopping Center da cidade. Tamara Isabel trabalha em um condomínio na avenida Jamil Jorge Salomão, via de acesso ao Balneário Municipal, e todos os dias precisa cruzar a rotatória para ir e voltar do trabalho. Ela conta que é perigoso passar pelo local. Conta muita carreta, muito trânsito, é perigoso. Você demora para trafegar? Um pouco, tem que dar a volta. Hoje que eu cortei por aqui, vai mais rápido. Você tem receio de passar aqui? Sim, tenho medo. Você acha que uma passarela ajudaria? Muito, ajudaria muito. O Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, o DENIT, é responsável pela administração e manutenção da BR-158. Segundo o engenheiro do DENIT em Três Lagoas, Milton Rocha Marinho, o departamento não tem previsão de construir essa rotatória no local, já que no ano que vem, o trecho urbano da BR-158 será repassado para o município, assim como o trecho urbano da BR-262. Isso ocorrerá após a conclusão das obras do contorno rodoviário. Segundo Marinho, quando o contorno estiver pronto, vai desafogar bem o trecho urbano das rodovias que cortam a cidade, inclusive esse trecho da BR-158. Ali hoje passa todo o transporte de carga da Eldorado Brasil, né? E também da Suzano, uma vez que a celulose elevada do terminal lá da Ferro Norte em Aparecida e Itabuato passa por ali. Então, todas essas caminhões, trimiões e bitrens que passam ali, vai sair dali e passar para o contorno. Esse já é um dado importante. E também caminhões de carga que talvez estejam fazendo o seu circuito vindo de São Paulo para Selvíria, para subir Selvíria, Eldorado, é preferível fazer o contorno, é mais rápido do que cruzar ali com a intensidade da urbanização, né? Então, vai melhorar muito, muito. Inclusive, tanto a Ranulfo Marques Leal como o contorno Samir Tomé vai ser bastante comerciais, né? Porque eles vão ficar com folga, com tranquilidade ali, sem esse trânsito pesado, esse trânsito preocupante, né? De longa distância. E vai ficar mais a densidade dos veículos da cidade. E isso dá condição de criar ali novos empreendimentos comerciais, imobiliários. E isso dá condições de criar ali novos empreendimentos comerciais, imobiliários, authores, tratando lados, comerciais e imobiliários. Obrigado.